Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar e ser consolado, Amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, E é morrendo que se vive para a vida eterna. Poemia, a que me tens de regresso, Em suplicante te peço a minha nova inscrição. Voltei pra rever com os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria Acalmando no meu violão Boemia Boemia Sabendo que andei distante Sei que esta gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Por que razão quer voltar Acontece Que a mulher que floriu teu caminho Com ternura, amiguice e carinho Com ternura, amiguice e carinho Sendo a vida o teu Compreendeu E abraçou-me dizendo a sorrir Meu amor, você pode partir Não esqueça o seu violão Vá rever Vá rever os seus dias E os seus montes cascatas Vá sonhar em novas serenatas E abraçar seus amigos leais Vá embora Hoje me resta o consolo E alegria De saber que depois da boemia É de mim que você gosta mais Ela não tem uma outra parte não De saber que a mulher que é a pessoa mais Diz a sol Que tudo isso de nós dois Brigamos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Trocar de bem no fim Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata Para que Se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois sem amor Movemos nós Estamos só Para que Maltratarmos o amor O amor O amor não se maltrata Não Para que Que esta gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais O amor O amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois sem amor Fui eu e foi você Mas também nós Morremos nós Consegui! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL